Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus, então rapaziada, no vídeo de hoje tô em mais um X1 aqui, beleza? É, o último X1 que eu trouxe aqui pra vocês, vocês curtiram muito, que foi tirando o X1 valendo o iPhone 8, mas minha namorada aí, beleza? E dessa vez aqui eu tô trazendo o X1 diferenciado, mobile, iPhone 11, Pro Max, verso, emulador, que é meu parceiro e amigo aqui, ZDK, beleza? Lembrando rapaziada, ave maria doido, cai que não, já cadê pilar, entendi, foi nada Galera, lembrando que é X1 amigável, beleza? A gente somos amigos rapaziada, isso daqui não significa que eu sou melhor que ele se eu vencer e se ele vencer ele é melhor que eu Não existe isso rapaziada, você tem que treinar pra ser melhor que você mesmo a cada dia, então Então é isso aí, né? Porque tem muita gente que não entende, aí vai lá ficar criticando quem perde, não é assim, beleza rapaziada? Só bora, X1 amigável aqui, mano, só pra trazer um videozinho de X1 aqui pra vocês Eita misericórdia, não contou? Que miséria é essa, fim da série ainda? Tomou um capa de 200, vai... Ai, eu tava lagado, por isso que o capa não contou, mano, meu Deus do céu Tomou um capa de 200, não contou, tomou no peito, contou, depois treci, beleza, só bora Naquele pique, é um chatão, ai Calma aí, calma aí X1zinho insano rapaziada, essa aqui é a segunda partida, a primeira partida já saiu lá no canal dele Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Essa é a segunda partida do nosso X1, ainda vai ter a terceira aí, se vocês curtirem muito esse vídeo aqui Eu vou trazer a terceira partida aqui pra vocês, beleza? Vai ter o desafio do like, que eu sei que vocês curtem muito o que tá fazendo aqui agora, calma aí Ai, ai, fica assim não aberto não, filho da série ainda, você vai tomar no pote, viu? Calma aí O desafio do like aqui no meu canal funciona assim Se você cair, filho da série ainda, no desafio, não me enrole não, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Tá valendo? Tá valendo, pronto Se você cair, você vai deixar o like e vai se inscrever, viu? Vamos lá O desafio é, se você joga Free Fire, você vai deixar o like e se inscrever no canal Mano, impossível você não cair nesse desafio, mano Pelo amor de Deus, quero ver aí, quero ver quantos likes vai bater Dependendo da quantidade de likes, eu trago aqui a parte 3 pra você, beleza? Só vamos, ou aqui no meu canal, no canal dele É ZDK, rapaz, segue o cara lá no YouTube Cara é um bom Eita misericórdia Tomei só um, mano Isso aqui é a quarta partida já, rapaziada Ixi, eu tô todo bugado, mano Minha internet também tá uma miséria ruim Vai no cara aí, ixi, já tomou capinha Ó, tá saindo dois gelos Minha internet tá... Não me deu aberta assim não Não me deu aberta assim não, calma aí Tá me dando muito aberta Tá me dando muito aberta Isso, sai! Ó, o gelo saiu depois Calma aí Vai Eita Calma aí Agora Ave Maria, meu Deus do céu Caiu como? Não, já cadê pilada? Meu pai O negócio tá insano 2x2 Calma aí Tem que me acotar ela aqui na cama Porque O que é aberto que eu dei aqui Eu já tomo O SKS tá brabo, mano Na moral, primeira partida Foi insano a gente trocando o SKS Cê é louco Bota a cara aí Vá Ah, não Sai Calma Galera, me sigam no Instagram Beleza? É... 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 Vou deixar o link na descrição Vou deixar o link na descrição Também pra vocês Pra quem quer... Ih, tchau O gelo do cara não é isso aí, ó Pra quem quiser se inscrever no campeonato É só ir no meu Instagram, mano Que eu vou compartilhar o link do grupo Do campeonato No meu Instagram Não vou deixar aqui na descrição, não Porque às vezes... Ixi, a nossa Sim Ora, rapaz Tô a pele não de MP5, mano Meu Deus do céu É... Continuando o assunto Vou deixar o link do meu Instagram Aqui na descrição Que eu vou compartilhar Assim que sair esse vídeo lá O link do grupo do campeonato Pra vocês, beleza? Só tem 14 vagas, mano Então Se você tá assistindo esse vídeo agora Tá assistindo com 10 horas depois Não desista Porque provavelmente Nem todo mundo que assiste Vai querer se inscrever no campeonato Então Vá lá E se inscreva Galera Vou falar sobre esse X1 aqui É... Uma coisa que eu levo Pra mim Pra trocar contra Qualquer um play Contra qualquer um pro play É... Eu sempre espero Ó... Essa... Mano Essa movimentação aqui Pegando as costas dele Foi muito bonita, mano Na moral Na moral Uma coisa que eu sempre espero Rapaziada É ele atirar primeiro, mano Às vezes você toma a capa É... Toma Mas a probabilidade Nossa Que eu falei bonito A probabilidade Agora eu errei De eu dar a capa nele É mais fácil Pra mim Beleza Por quê? Porque ele vai atirar Primeiro vai atirar a parada Às vezes erra o gel Às vezes o gel demora pra sair Aí minha bala vai lá E toma na orelha Então Por isso que eu espero E outra vantagem Que você tem que levar De consideração Pra um mobile, mano Pra um mobile Ative o botão De atirar Secundário, mano Deixa ele ativo Aí como o meu Tá perto aqui do botão De correr Porque... Porque toda vez Que eu quiser fazer gelo rápido Eu consigo fazer Por conta desse botão Nas costas Na frente É... Gelo Vários gelos Ao redor de você Entendeu? Isso ajuda muito A quem joga no celular, mano Beleza? Tipo Eu vou mostrar já já Aqui pra vocês Calma aí Então, nossa senhora Calma aí Tomeado, ó Ele vai vir pra cima Com tudo Tá vindo pra cima Com tudo Eu vou fazer o quê? Ó, ó Gelo nas costas Rápido, mano Velocidade da luz Ó isso Nas costas Na frente Tudo rápido, ó Não deixa tomar Ó, ó Gelo sai muito rápido Com o botão Secundário De disparo Beleza? Eu aconselho muito Vocês ativar também Que eu tenho certeza Que isso vai ajudar Na sua jogabilidade, mano Treina X1, rapaziada Terequinoqueira X1 Ele ajuda demais Você acaba descobrindo Novas técnicas Novo jeito De subir capa Uma bagaçada Ave Maria, doido Tomou o famoso Trilhão de capa Entendeu? Foi nada, hein Fim da Serena Que isso? Misericórdia Galera Mano Tá insano, doido E tropinha Outra coisa Que eu tenho Pra falar Aqui pra vocês Mano É Como você vai fazer Pra você Evoluir em X1 Não só em X1 Como em cima Jogabilidade também Beleza? Porque tipo Quando você for Trocar um X1 Mano Não jogue Com alguém Que você É Tipo Tem gente Que gosta de jogar Com pessoas iniciantes Pra tá se gabando Ah, dizer Eu vou ganhar Toda hora Mano Não tem graça Você jogar uma coisa Que você sempre ganha Acho que vocês Estão Tendo noção Assim E tão entendendo Um pouco Da onde eu quero chegar Pra falar pra vocês Porque tipo Se você jogar um X1 Que você sempre ganha Que ganha todas as partidas Toda vez que cria Você ganha todas as salas É Isso não vai te ajudar Em nada É A desenvolver a sua jogabilidade Beleza? Você tem que saber perder Mano Perder faz parte Da nossa vida Infelizmente Faz parte Da nossa vida Perder em tudo Que existe na nossa vida Perder faz parte Então leve isso Pro jogo também Mano Perder faz parte Então você tem que jogar Com alguém Quanto mais você jogar Com alguém Acima do seu nível Assim Que se diga Que tá com a jogabilidade Bem desenvolvida Mais que a sua Não significa Que ele é melhor que você Porque você também Vai conseguir Desenvolver a sua jogabilidade Jogando contra ele Porque Assim como todos Jogadores Que você joga Você tem pra ensinar Pra eles E não tem pra ensinar Pra você É sempre assim Entendeu? É por isso que Olha buguei É por isso que eu aconselho a vocês Jogar um X1 Que seja disputado Mano Que De lá e cá Toda hora Entendeu? Não adianta você jogar Uma coisa Que você só vai ganhar E não vai perder Porque assim Não tem graça Beleza? Então espero que vocês Peguem Essa dica aí Se vocês gostaram Já sabe Comenta aí Rapaziada Que tipo de vídeo Que vocês querem Que eu trago Que eu trago aqui Pra vocês É Se vocês querem Que eu chame Algum Youtube Aqui pro X1 Amigável Pelo amor de Deus Rapaziada Sem treta Sem É melhor que ninguém Beleza? Porque tem muita Nossa senhora Rapaz Porque tem ninguém Que não entende Tem gente Que não entende Beleza? É Mas se vocês querem Que eu chame alguém Aí Comenta aí E floda no canal dele Vai X1 Amigável Com ele Vai X1 Amigável Com ele Beleza? Dependendo do canal Que vocês querem Que eu vou trazer No próximo vídeo Beleza? No próximo vídeo Eu já trago Trago pra você Trago né Cigarra Tá reprindo No nome de Jesus Não fume essas coisas Não use droga Nada De álcool Nem nada Entendeu? No próximo vídeo Aqui eu trago pra vocês Pra vocês Floda no canal Do cara Pra ele Vim X1 Amigável Comigo Só pra Postar no canal Ou no meu No dele Ou de quem Vem ser Beleza? É insano Só bora Aí depende muito De vocês Beleza rapaziada E é nóis E sigam a ideia Que eu tô passando Aqui pra vocês Porque elas são Muito importantes Mano Calma aí Cadê ele? Bota a cara aí Doidão 5K3 Tá insano O negócio tá nice Tô todo bugado aqui Misericórdia Calma aí Deixa eu desbugar Ó Eu tô usando Gelo rapaziada É nesse putão Seu contário Aqui os dois Como falei Que eu vou avançar aqui É uma coisa Que eu tô com muito boa Que é só arma Mano Com essa MP5 Aqui Eu tô me dando muito bem E esse grilo aqui Tá um filho da serena Desde o começo do vídeo Esse grilo tá aqui Porque tem vez Que eu gravo vídeo A tarde Quando eu vou gravar A tarde Tem um cachorro Do vizinho Tem um cachorro aqui Que eu não entendo bem Mas O meu ele é quietinho Né meu filho Tá ali Ele é quietinho Agora o do vizinho O filho da serena De tarde Quando ele é um cachorro É um galo É uma galinha Aí é de noite É um grilo Aí eu não entendo Não tem tempo de correr Tem que gravar com o filho Porque mano Eu vou arrumar meu quarto Quando Deus abençoar mais Eu não sou rico Quando Deus me abençoar mais Eu vou arrumar meu quarto Melhorar um pouco a qualidade Pra eu começar a gravar vídeo Num quarto pra vocês Pra qualidade de áudio Ficar boa E várias outras coisas Calma aí Eita Não fica assim não Fim da serena Fica não fica assim não Gostosinho Vem aqui Vem 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 Por quê Por conta Vem Se troca De arma Ai meu Deus do céu É que nós já acabei Cuidado Entendeu Foi nada Então foi isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like Para fortalecer A primeira parte Do vídeo Está lá no canal Do ZDK Beleza É nóis Um beijo Eu amo todos vocês Meninas e meninos